Ah, vocês me sentam tão bem. Um terceiro já! Ae! Começou esse episódio muito mal. Começou bem! Começou a banhinha do YouTube. Um banho quente, bem esfumacento. Foi a melhor ideia, é sempre a melhor ideia. Oh, baby! Oh, yeah! Já chega dessa gemida Katsuragi. Oh, yeah! Nada de errado com um pouco de gemido. Né? Não tem? Ah... É... Não... 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 Ei! Isso é realmente bom, não é? Olha quem tá aí! A menina filler! A menina filler! Isso é lag? Ah, é por causa da fumaça. Ah, com todas de nós aqui... É... Mas a Batalha Shinobi... A Batalha Shinobi ainda está acontecendo. Nós temos que melhor... É... Fortalecer nossos vínculos e aumentar nosso trabalho em equipe. Hibari... Hibari... Eu fiz a água ficar um pouquinho mais gelada aqui. É... Se você está com muito calor. Obrigada, Yagya! Isso! Essa é uma vista que pode... É de tirar o fôlego. Tantas montanhas grandes... E lembra alguma coisa... Hã? Ikaruga... Você parece... Parece... Tão... Mais... Madura? Hã? O que que... O que você... Quer dizer? O que você tá falando? Tô falando essas montanhas, hein? O que estou falando? Vem cá! Você sabe o que eu tô falando! É... 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 Deixa eu ver uma olhada de perto... E ver o que você tem aí... É... É... Por favor, pai! Todo mundo tá vendo! É... Então vamos para outro lugar... Que as pessoas não conseguem ver a gente! Olha! Outra coisa aqui! Pokémon confirmado! Let's go! Aê! Pokémon confirmado no modo de Serenca agora! Pokémon confirmado no modo de Serenca agora! Na minha frente! Não foi isso que eu quis dizer! Agora... Hã? 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 Coisa de banho normal. Que tal a gente lavar as costas de uma outra? Lavar uma outra? Isso parece um pouco estranho. Não, é tipo treinamento. Nós vamos estar praticando nosso trabalho em equipe. Como isso é? Que tal, hein? Que tal? Vamos lá. Fiquem no círculo. Fiquem no círculo. E lavando as costas dos outros. Lavando as costas dos outros. Embora. Eu trouxe um set de banho de elefantinho também. Aqui, eu vou... Eu vou... Te limpar com isso aqui, ok? Meu elefantinho. Vocês estão prontas? Um, dois, três. Esfregando nossas costas. Hora de relaxar. Um, dois, três. Esfregando nossas costas. Não, é assim. Hora de relaxar. Um, dois, três. Eu tô fazendo isso, sério? Hora de relaxar. Esfregando ribari. Tipo uma lula. A fumaça parece um algodão doce. Ah, a espuma. Esfregando a ribari. Todos virando. Vamos lavar as costas da próxima pessoa. É só um apesódio bom. Amando as nossas costas. Hora de relaxar. Isso. Muito divertido. Hora de relaxar. Não é mesmo? Temos batalhas duras em frente. Igual a esse vibrador que eu estou sendo. Nós temos que... Nós temos que proteger uma outra. Amém? É como eu disse. Nós estamos treinando. Ah, eu aprovo. Beleza. Há, 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 há. Icaruga, você tá fazendo cócegas. Há, 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 há. Fique parada. Eu quero ter certeza que eu cubro qualquer... É, toda parte do seu couro. Não. Ei, para. Eu não, não aguento. Há, 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 há. Não, ei. Não corre. Pode, corre. Não, não. Não, não. Não, não. Tá certo. Ouça seus... Seus veteranos, Asuka. Hã? De onde você é aquela voz? Meu Deus. A carinha. É o velhote. É o velhote. É o velhote. Meu Deus. Lá, uma historinha. De repente, a casa... A porta da casa de beijo. Deus sabe. Nossa atmosfera pacífica se congela por um momento bem grande. A pessoa na porta é meu avô. Segurando uma toalha ao redor da cintura. Eita. Faz tempo que eu não te vejo, Asuka. Beijo? Tá na hora aí, vocês adoram de me servir. Eu trouxe meu elefantito. Vovô! Você tava espiando de novo, seu velho tarado. Não, não. O Kätt e as outras tacam as bacias de lavar nele, mas ele desvia... Como se ele fosse um... coisa do vento. É difícil desviar. É muito terno. Nem uma gota de água acerta seu corpo. Ainda mais com uma ereção. Eu... 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 eu depois de muita prática consegui desviar. Nós estamos sem as coisas pra... pra jogar. Eu entendo a... a surpresa deles. Meu avô é Hanzo. O... o... o lendário Shinobi do bem. A escola de Hanzo foi nomeada dele. Eu to... eu li. Todo mundo calma! E ele diz com o rosto sério. O que você quer dizer com calma? Essa querida vai... E convidava as seis menininhas pro lugar de sushi, vamo lhe comer. Vem comer meu peixe. Meu baiacu. Ele estava... Ele criou um lugar de sushi desde que ele virou um Shinobi Daidaru. Agora que ele... Eiii... Acabou a bateria. Obaaa! Mas tudo bem. Por quê? Ele tem os reservas. Ai, ai, ai. Paramos esse momento para dizer que... Com problemas técnicos. Com problemas técnicos. Enquanto você é o Diaguinho dançando. Mas no mais... Menos não menos. Tão, tão, tã! Tã, 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 tã. Tã, 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 tã. Tã, 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 tã... Tã, 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 tã... Acho que eu volto, acho que eu volto. Acho que voltão. Voltou! Eiii... Acabou o momento da minha dança. Chega de Joguinho dançando. Agora que ele, é, solto suas armas, ele passa seus dias quieto como chefe de sushi. Eu acabei de pegar uns peixes da estação, os peixes estão fantásticos. Ele diz com um sorriso. É, dá uma das minhas. Eu tô feliz em ter o seu sushi, mas eu acho que eu não vou... Eu acho que você não precisava ter vindo aqui com a sua toaia dizer isso. Ei, o que você esperava? Eu vejo você no restaurante, eu vejo você no restaurante. Vamos lá, você fica pronto aí. Ele sorri, saindo. Ele sai sorrindo. Eu vou deixar o calpalhaço a pedir. Nós terminamos nosso banho, tiramos a toalha, voltamos para o lugar do sushi do meu avô. O sushi dele é fenomenal, mas o restaurante não é grande o famoso. Só num lugarzinho confortável, pequeno, num pequeno distrito de compras. Pelo que eu ouvi, é difícil manter os negócios correndo, mas graças a uns clientes que vêm com frequência, ele consegue fazer o dia a dia. E eu não gosto de sushi. Alô? 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 Um cheiro gostoso de vinagre. Alô? E o sorriso do meu avô a dar boas-vindas com... Assim que nós andamos pela porta. E aí descobrimos que vinha do sovaco dele o cheiro. Senta aí, eu sou o feche. É menino! É menino! É menino, pode ser menino. Eita, nois! De onde é essa história? Assim que eu disse isso... Assim que eu disse alguma coisa que eu não sei o que... Nós só vou literalmente interromper nossas palavras. Eu disse que eu acabei de dizer que temos peixe da cenimonde, da cilvê, da estação... Da estação, menino! É a minha memória que eu esqueci. Mas os rolinhos de Futamaki dele são especiais pra mim e não conseguem resistir. Pode ser resistir. Vai não! Vai! Onde está aqui? Onde está aqui? E tal é isso. Nós começamos com o Futamaki e deixamos... Não, é alguém falou. Deixamos o Mestre Hanzo pegar o resto pra gente depois. Tá bom! Ribari levanta a sua mão com o Gordendo. Com um pouco de expressão amarga no seu rosto, o avô pega um pouquinho dos rolinhos de Futamaki pra gente. Muito obrigado! Nós todos comemos os rolinhos de Futamaki? Hum, que delícia! Que delícia! Fenomenal! Realmente é fenomenal! Fenomenal! É o sushi da lenda! Nada disso é... É... Apenas... Elogios. Os rolinhos... São bons de verdade. O vovô dá risada e começa... A próxima rodada. Pensando bem, não tivemos isso faz um bom tempo. A última vez que eu tive aqui foi seis meses atrás. Quando eu tive sushi com a Romura por algum motivo. E quem é a Romura? A Romura era uma estudante shinobi da escola da Rebijo, que treina shinobis do mal. Naquela época, nós comemos sushi juntas. Ela e quatro colegas de sala da Rebijo estavam lutando contra nós como estudantes da Hanzo. Nossa... Isso que acontece no primeiro jogo de Serenka abura. Aí tá! O vovô coloca o sushi na frente de nós quando terminamos os rolinhos. Ei vovô, você lembra quando eu vim aqui com a Romura seis meses atrás? Ah, a garota de cabelo preto com os peitão! Sim, ela! Ela era uma estudante do mal shinobi. Por que você foi tão bom com ela? Gente, é engraçado que tipo... A forma que ele descreve ela... Aí a menina falou uma... Isso somente! Como se fosse só normal, né? As sobrancelhas dele mexem um pouco. Ginobis do beijo e ginobis do mal são dois lados da mesma moeda. Eles são iguais, não tem diferença entre eles. Não onde importa. Ele coloca a gengibre na frente de nós, limpa sua mão enquanto ele diz isso. Asuka, você se lembra do que eu disse sobre o poder ser um par de espada e escudo? Sim! Eu sempre tinha um lado bom pra lutar. Eu... Eu batia vários bullies quando eu tava crescendo. Mesmo então eu sempre quis ser um shinobi do bem. É... Foi o que sentiu certo pra mim. Então um dia meu avô me disse... Sua força é só uma espada. Afiada e perigosa, mas não é completa sem o escudo. Eu entendo que espadas são fortes, mas... Quem usa um escudo hoje em dia? Eu não tinha uma ideia do que ele queria dizer naquela época. Mas não foi até seis meses atrás que eu comecei a entender um pouco. E Romura, de todas essas pessoas, foi a pessoa que me ajudou a descobrir. Link ficou triste. Verdade. Quem usa escudo? Link tá ultrapassado. Quando... Quando ela terminou o sushi, Romura olhou pra baixo, pro chão e disse... Sabe, antes do... Seu avô se aposentar... Ele... É... Pegava o ponto toda vez. Bem na linha da frente, na frente dos seus amigos. Ele sabia que se ele tomasse o primeiro... Ataque, eles não iam se importar. Que sentido faz isso? Eu nunca pensei no avô desse jeito. Em termos de xadrez, seria como se colocar os seus cavalos e suas torres na linha da frente, na frente dos seus peões. Taticamente, pareceria um erro. E não importa quantas vezes ele se machucava, porque não importa quão forte você é. Você vai se machucar. É... Ele nunca pedia por nada em retorno. Ele só queria proteger seus amigos. Bem... Isso é o que... É o par de espada e escudo, eu diria. Antes que eu... Percebesse isso... Romura deu um sorriso. Não era tão sorriso... Enquanto eu tava pensando, o avô pegou uma cadeira. Vocês se importam se eu contar uma pequena história? Ah... Ai... Ai... Nós todos olhamos uma pra outra em surpresa. A pequena história de 70 anos de vida. Ele nunca falou sobre o seu passado. Vai em frente! Eu nasci, cresci, reproduzi e morri. Eu tinha um bom... Eu tinha um melhor amigo antes. Ele era um grande guerreiro. Tão puro quanto o Shinobi do Bem poderia ser. Talvez um pouco puro demais. E você quer dizer como puro demais? Katsuragi perguntava com uma expressão... De perguntas na sua cara. Com a cabeça um pouquinho balançada. Ele acreditava no código do Shinobi do Bem. Era um modelo para todo mundo. Mesmo que eles quisessem seguir ou não. O avô tosse um pouco e pisca. Eu nunca vi ele parecendo desse jeito. E nós chamarmos de luz e sombra. Deixa o mundo em balanceamento. Bom, é o que eu acho. Mas ele tentou eliminar toda a sombra do mundo. Ele decidiu que o mal e a sombra não deviam existir. O avô dá um suspiro profundo. Nós achamos... Nós ficamos bem interessados na história. Ele destruía o mal conforme sempre que ele via. Tão forte quanto ele podia. Sem se segurar tudo o que importava. Tudo o que importa o que ele me dizia. Veja para onde isso tem. Não, bem... Como que terminou? Quando o Nicaruga pergunta para ele, ele balança a cabeça. Aos gêmeos que nos separaram. Você acha que nós precisamos de mal no mundo? Bem... O que você acha? Você pulou a graça. Ai, demônio. Foi mal, foi mal. Aí era a parte mais importante de todas as histórias. Super revelação. O que você está fazendo? Ah, eu pulei. Droga. Oh, menino. Eita. Aqui, ó. Olha só. Já passou. Ahn... Já passou. Tá. Isso... Homura vem para minha cabeça. Ela é uma shinobi do mal. Mas eu preciso dela. É... Não é bom fazer coisas ruins, é claro. Mas se não tivesse nenhuma sombra no mundo, então nenhum de nós teríamos uma proposta. Como shinobi ou como pessoas, na verdade. Então todo mundo concorda com isso. E o vovô dá um sorriso. Então o que aconteceu? Você nunca falou sobre o seu passado antes? Você vai descobrir, Greg. O que isso significa? Eu continuo perguntando. Mas ele não me diz mais nada. Alô! É um vazado, vovô! Obrigado pelo sushi! Voltamos aqui de novo, qualquer hora. Nós agradecemos e saímos do balcão. Claro, volta qualquer hora, minhas meninas. Os meninas. No caminho de volta, todo mundo fala sobre o sushi. Os cabelos é da hora. Menos eu. Eu fico quieta. Eu fico me perguntando porque o avô escolheu agora para falar sobre esse velho amigo. E o que ele quer... O que ele queria dizer quando falou que nós vamos descobrir em breve. Enquanto eu vou andando e pensando, os outros de repente param. Eu faço para o nosso mundo. Valeu! Uma barreira Shinobi? TANANAN! Fiquem em foca. Fiquem com foca pra todo mundo. Cat e Karuga entram no imposto de batalha. Mas isso é! Sim, uma barreira Shinobi apareceu, mas não uma DAGSEM. Cuidado, não sabemos quem elas são. Esse lado me... As palavras da Iago me fazem olhar ao redor. Eu vejo que tem mais do que uma barreira shinobi. Tem cinco. Ai meu Deus. Nenhuma dos quais nós vimos antes. Ai meu Deus. Nós ainda estamos lutando contra a G-100. Será que nós temos mais cinco novos desafiantes? Quem será? O que tá acontecendo? Eu aperto os meus punhos e fico pronta pra tudo. Hum, quem será? E no próximo episódio? Quem será? Coloca assim, melhor episódio não teve nenhuma luta. Tocando o tipo, melhor episódio. Acho que já teve episódio assim. Aê, ranqueado. Não é determinado, né? É que o Daniel deu direitinho. Então foi ranqueado por isso. Próximo episódio. Próximo episódio. A melhor luta. A melhor luta. A gente tronou vocês. A melhor luta até agora. Até mais, gente. Até. Tchau. 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 Tchau.